A água está subindo. E o presbítero e cantor Constanço Alves. Aqui é o pastor Roma Martins que está falando. Glória a Deus. Estamos fazendo a obra missionária. Aqui no Marajó. Ilha de Marajó. Observe aí. Olhe para nós aqui. E glorifique ao Senhor. Paz do Senhor, irmão. Que Deus abençoe vocês. Abençoe, Senhor. Olha o pastor Edinho, a pastora, as crianças. Olha os irmãos aí. É coisa de doido, irmão. Doido por Jesus, doido por alma. Viu? Nós estamos aí fazendo a obra. Estamos atravessando aqui um furo no meio da mata, floresta. Aqui é anta, é capivara, tem onça, ainda tem onça. Sussuarana, onça preta. Tem guaxininha. A gente topa muito tipo de bicho de fera aqui nessas matas do Marajó. Macaco. Esses dias nós estávamos ouvindo o canto dos gorgos, né? É, até arangotango se brincava. Aqui os negros feios assim, ó. Mas nós estamos felizes, irmão. Fazendo a obra missionária. Estamos alegres. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem orando por nós, tá? Estamos aqui na alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força, tá? Tem hora que tremem de medo. Que o negócio aqui fica a romper os cabelos, mas... É, rapaz. Aperta, viu? Mas desenrola. Tranquilo. E estamos aí fazendo a obra. Que Deus abençoe vocês, tá? Fica na graça de Deus. É, ó. Olha aí. Aqui ele chama furo, irmão. É um canal de água que dá de um rio grande para outro rio. Tinha vindo para cá, tinha trazido o violão e a capela tinha... Ai, meu Deus do céu. Vem fofocar. Quero! Olha aí, ó. É o desafio. É o desafio da obra. Meu amigo, pisa no pau, empurra o pau para lá. Ah, vou aderir. Delaga esse negócio de... Não, meu filho. Você tem que botar o pé assim, ó. Para... E aqui eu quero pisar no pau, irmão. Oh, aleluia, amigo. Gostou esse negócio aqui. O negócio aqui é dentro da mata, irmão. Nós tamo é num corgozinho bem estreitinho, meu filho. E a voadeira, só acaba a voadeira. E o nosso barulho, olha. Ó o macaco, ó o macaco. Pulando lá, ó. Pois é. Aqui tem macaco de toda cor. Tem até um macaco preto. Macaco barbudo. Macaco barbudo, tem o corgo, tem... Tem tudo, meu irmão. Aqui é a mata do Pará. Aqui é a mata, a ilha de Marajó. O negócio aqui não é brincadeira, não. Tá, Deus abençoe. Tem um calango, tem uma labigota, tem tudo na água aqui. Tem um calango d'água. É. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Fica na graça de Deus. E ora pelos missionários. Pastor Roma Martins, cantor Constancio Alves.